Pô, que a Silvia conseguiu virar um grande jogo na vida na hora que ela mudou da moda pra da amaturgia. E como é que faz pra segurar essa barra toda, essa pressão, e conseguir se manter ali firme e forte pra conseguir completar essa carreira maravilhosa? A situação tá mais difícil agora, tá mais fácil, Silvia, ou não? Porque no seu tempo, que barra que você entrou no... Eu sou testemunha. É, é, bom, muito obrigada, é um prazer estar aqui, Faustão, dá uma saudade de você. Maravilha. Obrigada, prazer. A pizza tá uma delícia. Aliás, a terceira pizza que veio, veio com o nome de Hebe Camargo. Isso, não é? Então, parabéns a Hebe, maravilhosa. Maravilhosa. A Hebe é gostosa. Isso, não, tá vendo? Assim, quando eu comecei, eu realmente era muito inexperiente. E, realmente, eu tive que atravessar essa questão de ser famosa como modelo e estar fazendo a protagonista de uma minissérie. Eu nunca mais fiz minissérie, fiz uma série agora na Record. E protagonista eu fui logo depois, mas, enfim, ser protagonista de uma minissérie, começar aí, eu acho que já gera uma grande expectativa. Então, eu acho que por isso a cobrança. Então, assim, eu tenho que agradecer, eu tenho que reconhecer a oportunidade que eu tive e saber que a expectativa do público e da crítica era proporcional àquela oportunidade que eu estava recebendo. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao Roberto Talma e todo mundo que proporcionou que eu conseguisse fazer isso da maneira melhor possível, que fiz. É claro que poderia ter feito melhor, mas fiz dentro da minha inexperiência bem, tanto que continuei. Então, você entrou um tsunami. Pois é, mas eu acho, assim, que se você tem um pouco de talento, um pouco de sorte, mas muita seriedade, profissionalismo, comprometimento no que você faz, você conquista o que você quer. E eu acho que isso... Eu acho que isso eu sempre tive, sabe? É ser pontual, é reconhecer a oportunidade que a gente está tendo, é fazer o trabalho da melhor forma possível, com o maior amor possível, com o maior reconhecimento daquela oportunidade que a gente está tendo e rezar para que tudo dê certo. E aí, está vendo? Silvia Pfeiffer.